Fala aí galera, beleza? Cooper aqui trazendo pra vocês mais um vídeo e dessa vez galera trago pra vocês o primeiro Sky Notícias aqui do ano que é sobre o novo jogo do Skylanders que vai lançar, sim, vai lançar um novo jogo do Skylanders ao contrário do Disney Infinity que encerrou aí temporariamente, né, não sabemos se vai voltar a sua franquia nos games com o Disney Infinity mas o Skylander vai continuar e vai ser o sexto jogo da franquia e foi anunciado hoje, dia 1º de junho tinha vazado algumas imagens antes, mas hoje foi oficialmente anunciado no canal do Skylander vai estar passando pra vocês talvez algumas imagens ou vídeos entra no canal do Skylander no Youtube, é Skylander Game, se eu não me engano e você vai ver lá os vídeos que eles postaram e o nome do jogo é Skylander Imaginators Imaginators, é, é isso aí o nome bom, como que vai funcionar? cada jogo tem um tema, né, juntar corpo, ser gigante, corrida mas eles se superaram nessa, eu acho que depende do ponto de vista pode ver como uma coisa boa, como uma coisa ruim e eu já vou falar meu ponto de vista mas o que vai ser esse jogo? vão ter bonecos normais que nem tem em qualquer outro jogo você compra um boneco de tal elemento ele vai ser um boneco fixo ele não vai ser modificado ué, como assim modificado, cooper, vocês já vão entender então vão ter alguns bonecos que vão ser bonecos normais, tradicionais você compra o boneco de tal elemento, ele vai ser assim, assado, tal mas você vai ter alguns cristais pra comprar não é que nem esse cristal de trap, é meio que um cristal diferente e quando você bota esse cristal no portal, você pode criar seu próprio Skylander sim galera, então nesse jogo você pode ter tantos Skylanders normais criados pela franquia, você compra esse Skylander existente ou você pode criar seu próprio Skylander no seu cristal você compra um cristal na loja, mete ele no portal e dentro do jogo você cria você pode botar a cabeça que você quiser, o corpo que você quiser braços, pernas, arma, pode ser tanto no punho, tanto arquiflash, espada, machado se não me engano dá pra botar acessório também nas costas botar, deixar o braço grande, o braço pequeno, o corpo grande, o corpo pequeno cabeça também cor, você pode mudar a cor, deixar vermelho, verde, azul, tanto faz o que você quiser então você pode criar o seu próprio Skylander e eu não sei se cada cristal, eu ainda não peguei todas as informações vai ser um vídeo bem rápido, não fui muito a fundo mas eu não sei se cada cristal tem o seu elemento tem um cristal de fogo, que aí o Skylander que você criar, ele vai ser de fogo ou se você vai poder modificar dentro do cristal o elemento do seu Skylander eu acredito que cada cristal tenha o seu elemento eu acredito, ok, eu não tenho certeza ainda posso estar falando coisa errada mas eu acredito que cada um tenha o seu elemento então, eu acho agora deixa eu te explicar a questão do ponto de vista eu acho que por uma questão de vendas eu acho que atualmente isso vai ser muito bom pra franquia porque a questão de você mesmo criar abre muitas portas, muitas fronteiras e como eles falaram mesmo no trailer infinitas possibilidades que antes infinito era o Disney Infinity é Infinity, infinito mas agora que acabou o Disney Infinity e agora que o Skylander pode criar o seu próprio Skylander você tem infinitas possibilidades de criar o seu próprio personagem fica mais ou menos no estilo Little Big Planet você modifica ele do jeito que você quiser joga do jeito que você quiser e cara, isso é muito legal então você mesmo faz o que você se você não gostar de algum Skylander não tem algum Skylander que você gosta você cria do jeito que você quiser isso é muito bom abre muitas portas ganha um público muito grande mas tem um outro ponto de vista que é mais o meu ponto de vista foge um pouco da ideia tradicional do Skylander que é você comprar o boneco e usar ele agora você poder criar um boneco foge um pouco daquela coisa tradicional do Skylander então foge um pouco que sei lá, cada jogo tem o seu tema esse daí você cria o seu tema tudo bem, é uma grande possibilidade vai ser legal pra algumas pessoas mas outras pessoas que no meu caso eu penso assim fogem um pouco do padrão Skylander eu sei que é bom fugir do padrão mas as vezes também não sei se fugir muito do padrão acaba, sei lá, perdendo a essência do jogo então, mas aí só jogando pra saber mesmo bom, mas a ideia é muito boa eles foram muito inteligentes do que, por exemplo, mudar de corpo já viram que não deu certo não foi muito boa mas por que não criar o seu próprio corpo? então, essa ideia foi muito boa mas a gente só tem que jogar pra saber se realmente vai ficar legal essa ideia de criar o seu próprio personagem porque criando o seu próprio personagem pra que você vai usar os personagens que são à venda, entendeu? então, essa é a minha dúvida sei lá, a gente vai ter calma, não é uma dúvida não é uma opinião concreta ainda a gente vai ter que ver muito ainda sobre o jogo lançou hoje os trailers vai passar ainda muito tempo tem a E3 vão anunciar mais coisas e, bom, é isso aí galera bom, só falando que o jogo foi anunciado pra outubro desse ano de 2016 foi anunciado, vai lançar na América pra gente, né? vai lançar no dia 16 na Europa é, na Europa lança dia 15 e na Austrália lança dia 14 e, bom, é isso aí bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo dessa grande novidade que anunciaram o novo Skylander é... bom, não sei como que vai vamos lidar com isso em questão financeira porque no Brasil vai estar caro e eu não sei se vem pro Brasil, né? provavelmente não eu tenho quase certeza que não mas, quem sabe, né? então a gente vai ter que importar e pagar toda aquela grana no jogo, né? mas é sempre assim brasileiro só se ferra com isso aí e tá muito difícil conviver com o Skylander no Brasil bom, mas é isso aí não quero mais falar muito nesse vídeo espero que vocês tenham gostado desse primeiro Sky Notícia sobre o jogo se vocês gostaram não se esqueça de deixar o seu gostei e comentar aí embaixo o que vocês acharam quero saber tudo comenta tudo o que vocês acharam sobre o jogo opiniões, sugestões qualquer coisa que você achou bom que você achou ruim e é isso aí e por último eu queria agradecer o pessoal que me ajuda sempre a sobre informações dos Skylanders novos o Luiz Carlos Abdo sempre me manda mensagem sempre me manda imagem ele sempre me manda um monte de coisa e também outros dois que é o William Medeiros e o Thiago Lúcio que os dois eu acho que os dois são os fundadores do grupo Skylander Brasil não tenho certeza tá bom gente mas eles sempre me mandam muita mensagem pra mim muita novidade sempre estão me deixando muito antenado eles são minha fonte de informação então eles me ajudam muito mesmo então eu queria agradecer essas três pessoas que sempre me mandam novidades imagens tudo e qualquer coisa ok? então é isso aí obrigado por ter assistido esse vídeo e até o nosso próximo Sky Notícias valeu pessoal falou e fui tchau 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 tchau